Por que o Padre Hamilton deixou o sacerdócio? Ele deixou de exercer o seu mistério sacerdotal de padre para constituir uma família e ele vai explicar o motivo. Eu fui percebendo justamente que se por um lado tinha o dom do sacerdócio, por outro lado eu não via a mesma coisa no tocante ao celibato. Então eu não percebi que esse carisma veio junto. E aí foi que, refletindo, também sendo devidamente acompanhado, eu fui tomar essa decisão. Em 2014 eu pedi licença da comunidade Canção Nó para fazer uma experiência na Diocese de Lorena e graças a Deus fui atendido, até porque sempre vivi muito bem a minha vida missionária. E depois eu, ao final deste tempo de experiência ali na cidade de Arapeí, São Paulo, a quem mando um grande abraço aos amigos dali, eu então reencontrei uma moça da minha cidade, né? Cidade de Rio Claro, cidade de Natal, pessoa que tem uma história bonita comigo. Nós fizemos a primeira comunhão juntos, nos enamoramos, estudamos as primeiras séries juntos, nos enamoramos na juventude e depois seguiu a sua vida leiga, né? E eu a minha. E vinte e tantos anos depois a gente se reencontrou e um sentimento bonito renasceu. E aí então eu, conversando com o senhor bispo, eu tomei essa decisão de não apenas não regressar à comunidade, mas de pedir licença do exercício do ministério para fazer aquela experiência. Acompanhei muito o padre Hamilton na Canção Nova, quando ele ainda exercia o seu ministério de sacerdote. E ele gravou um vídeo explicando que já não mais exerce o ministério de sacerdote. Hoje, ele tem uma família, constitui uma família, e ele disse os motivos. Ele disse que sempre teve o chamado para o sacerdócio. Pelo que eu pude entender, ele disse que o chamado para o sacerdote, quando uma pessoa tem esse chamado, também vem o dom do celibato. E ele disse que nessa situação de ele ter o dom do celibato, ele não se encontrou. E ele reencontrando ali uma pessoa que, quando na sua juventude, era muito amiga dele, que tiveram ali um namoro. Então, retornou esse sentimento e ele acabou discernindo ali junto com outras pessoas, junto com seus superiores, fazendo discernimento. E ali o bispo o autorizou para que ele pudesse se afastar das ordens sacerdotais. Uma coisa interessante que ele mesmo falou, é que muitas pessoas se apegam ao padre e que, quando acontece algo desse tipo, muitas pessoas se afastam. Ele falou que muitos amigos se afastaram dele, porque não via mais ele como um sacerdote. E o que é que acontece? Muitas vezes, as pessoas se aproximam da gente, muitas vezes não por um amor, uma amizade verdadeira, mas muitas vezes até por interesse. Se ele, como sacerdote, ele era um bom sacerdote, ele era muito conhecido, porque ele era um padre da Canção Nova. E muitas pessoas, depois que ele tomou essa decisão, se afastaram. Então, hoje, ele é casado, já tem família. Nessa nova vida que ele tomou essa iniciativa. Muitas vezes a gente pensa que um religioso, que agora não é mais religioso, que agora preferiu ter uma experiência familiar, as pessoas acham que isso é uma coisa que não acontece. Mas, uma coisa que acontece, porque nós somos seres humanos. Quando a gente vê situações como essa, a gente não fica admirado, porque isso pode acontecer. E o que é mais bonito é que ele não sujou a imagem da igreja. Ele tomou uma decisão, ele foi firme nessa decisão, levou aos seus superiores. E hoje, ele vive no sacramento, um sacramento também bonito, que é o sacramento do matrimônio. E o que importa para todos nós, o primeiro chamado nosso é viver a santidade. Tanto o religioso, como a pessoa que decidiu ter uma família, que a gente possa buscar viver a santidade. Você já tinha ouvido casos como esse? Você conhece algum religioso que deixou de ser religioso para constituir uma família? Deixe aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, curta, compartilha e nos segue. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.